Ajudante Campo-Major Francisco da Silva ocupa provisor de função no dar-chefe e casa militar. Ajudante Campo-Major Francisco da Silva ocupa função no dar-chefe e casa militar. Antes de ir a informação no dar-chefe e casa militar, o dar-chefe e casa militar, o dar-chefe e casa militar. Tamba moço na sala e o orden de serviço. Não é o processo que a defesa de decisão será a presidência da República. E a tempo para que se manifestar o maior general FFDTL, o Tenente-General Falo Ratelec, se nomear veterano Ida ou de substituir o Coronel Renilde, o Correio Guterres da Silva, mas bem-vindo a consultação com a entidade relevante de Moloch nomeia. Agostinho da Costa, bem-vindo a Semenes. Gaz fingerna... G-MN Amém.